Tudo o custo vai começar um atrás do outro e acaba para o outro simão. Simão aqui está agora encargar para o desenho de qual é o Bocinam e se vai estar para mostrar a área com o seu perigo, uma tem um perigo, uma ciba para a Holanda. Nós temos uma boa informação que está trazendo aqui. Também dia em dia fogo conhecer a área aqui. Outro simão deu-lhe a comentar que acaba agora o percurar para o Bocinam e guardar para nós, para ubicar o Fulribe Beach para que o Bocinam possa possar informação da Fulribe Beach. Já cabe simão aqui para compreender que amanhã ou outro amanhã tem dois portos dentro do parque. Já cabe enfatizar ainda mais com o Bocinam e o Bocinam e o Andrés, mas nós queremos mais ler o que nós sabemos. Nós queremos evitar que a raia ocorre no mesmo problema. E esse é o trabalho que está fazendo com o CIO. E depois, dentro de dois meses, a Rua Marino Parque, junto com o Rodo Creus, apresentou um projeto no fundo do TPF, para começar o projeto de lifeguards, mirando com o nosso 30 High Season Back aqui na Narugo. Através do TPF, nós estamos contribuindo com o fundo para o que trata de segurança. no momento, o colega Dowers está restruturando o entero aspecto aqui. Nós estamos conversando entre o corpo policial e a fundação, este é o caso aqui, para o que trata de área de segurança durante o hotel. e uma vez que nós estamos estruturando isso de novo, é uma tarefa, naturalmente, menos a Rua Marino Parque, mas a Rua Marino Parque, que nós estamos frequentando a noite, fora, e também a parte de dentro do hotel, e também no centro da cidade. Nós estamos chegando nos barcos, no cruzeiro, no UAF, que nós estamos através do TPF, para sostenermos a Rua Security Foundation. mas o trabalho é rápido. Nós temos turismo 24 horas por dia, e nós temos gente para servir, manter e cuidar 24 horas por dia. E isso é pessoal, é pessoal, é pessoal, é pessoal, para convencer que o trabalho, quando a Rua Marino Parque, é extremamente positivo. Quando nós estamos fazendo incidentes, nós queremos mais envolvimento de partenários da indústria, no caso do próprio hotel, do próprio restaurante, é preciso ter mais iluminação dentro do parque, é preciso ter um controle mais estricto, uma câmera, se é necessário, para fazer a própria data, para reparar claramente, que há muitos incidentes, mas os incidentes são pequenos, que você quer um carro, 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 etc. E é claro que, para um visitante, isso é indignante nesse momento.